A religião é uma cultura, a religião é uma maneira que os seres humanos constroem de encontrar uma linguagem e de organizar uma experiência que essencialmente não tem linguagem e essencialmente é selvagem, ela não é controlável, ela pode ser organizável no sentido de você ter uma estrutura de pensamento, de ideia, uma troca, símbolos, crenças e as religiões cumprem esse papel que é muito importante, para muita gente faz muito bem eu vivo dizendo aqui que a religião não é um problema, muito pelo contrário, ela pode ser muito boa e o seu mestre eu acho que demonstra ser uma pessoa sábia quando ele diz, olha essa percepção que nós temos aqui e aqui nós chamamos essa percepção de Dharma ela não é nossa, ela é da vida, não é um símbolo religioso que se aplica na vida, é o contrário é a vida que está presente em todas as janelas que se abrem e se a religião abrir janela para que a vida entre, a vida se expressará naquela religião porque tem religiões com janelas blindadas, onde a vida não entra onde é outra manifestação, é outro tipo de interesse mas onde a janela é aberta, a luz do sol entra, caso contrário vai ser a luz artificial, não importa se você mora num palácio ou se você mora numa favela abre a janela e o mesmo sol e a mesma luz vai entrar, e o mesmo vento e o mesmo ar também porque aí não tem a ver com a administração daquele ambiente mas assim com aquilo que é maior, que é a própria luz do sol do que o ambiente onde estamos então, quando a gente começa a perceber essa realidade então você vai dizer, olhando por exemplo para a explicação do Dharma e vai falar, poxa que legal, isso é bom isso expressa algo da vida mas isso não é a vida, não é o Dharma o Dharma é uma linguagem, como outras linguagens como outros nomes que nós damos pelo menos segundo a minha percepção e por isso mesmo, quando você falou se você fosse budista, as pessoas diriam isso me lembrou e algo que eu pessoalmente me sinto lisonjeado Fábio, para mim é uma meta na minha comunicação tanto aqui na rádio, quanto nos livros que eu escrevo é sempre uma meta eu quero encontrar uma linguagem que seja compreendida pelo budista pelo cristão, pelo ateu pelo umbandista deixando muito claro que isso para mim se trata de uma superficialidade o que nos conecta está para além dessa percepção para aquele que é de direita, para aquele que é da esquerda eu acho que existe uma maneira de você penetrar essas camadas e encontrar uma linguagem que é a mesma linguagem que o sol usa quando ele se põe e aí, independentemente da sua crença você olha e fala, poxa vida, que lindo que espetáculo, que bonito talvez seja o espetáculo da beleza o espetáculo da verdade, o espetáculo da conexão com a própria vida e se a gente consegue se desprender na nossa linguagem de conceitos arrogantes da ilusão de que nós sabemos alguma coisa de que somos alguma coisa então é possível que a gente consiga se movimentar um pouco mais na direção da vida e aí, ao ser ouvido por um budista é possível que ele diga, isso é o Dharma ao ser ouvido por um cristão ele vai dizer, é Deus é Deus no coração ao ser ouvido por outra pessoa de outro pensamento vai dizer outra coisa mas todos sem saber usando linguagens diferentes nomes diferentes para expressar a mesma coisa e aí a gente se conecta nessa mesma coisa que não tem nome porque é selvagem a gente tem nome que não tem nome e aí Legenda por Sônia Ruberti